Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera, e mano, antes de começar o vídeo, eu quero pedir pra geral tá deixando o like nesse vídeo, beleza? Mano, deixa o like aí de início pra tá ajudando o canal, beleza? E assiste até o final, rapaziada, que esse vídeo tá muito foda, beleza? Então, antes de eu começar aqui a falar a respeito sobre o que cês viram aí no título e na thumbnail desse vídeo Rapaziada, mano, é o seguinte, eu não tô postando um vídeo, por exemplo, todo dia, porque, mano, o feedback do canal tem caído um pouco Tem, tipo assim, dá um desânimo, entendeu? Da gente ficar gravando vídeo todo dia Então, mano, vamos bater aqui, mano, mil likes nesse vídeo pra mim tá gravando o próximo, beleza? Já compartilha ele, que eu vou tá te ensinando aqui, como cê vai fazer, mano, cês viram aí no título aí, como resgatar aí qualquer um dos personagens da loja Mano, ó, eu vou tá fazendo aqui um mega sorteio no canal, mano, esse sorteio aqui, vou fazer um tipo de sorteio desse, eu acho que todo mês, mano Pus inscritos aqui do canal, entendeu? Eu vou tá sorteando, mano, três personagens aí, mano, três personagens, vocês que vão escolher, beleza? Ó, presta bem atenção, se o vídeo bater mil likes, eu envio o pacote completo, se não bater os mil likes, eu só vou enviar o personagem, beleza? Então, mano, vocês aí que vão tá escolhendo o personagem que vocês querem, beleza? E comentar o seu nick do Free Fire ou ID Mas pra participar, como é que faz? Tem que ser inscrito aqui do canal, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo É muito importante você deixar o like e ser inscrito no canal e ativar o sininho das notificações Porque sempre que eu lançar vídeo novo, vocês vão assistir e vão ser notificados, beleza? E por último, cara, é importante que você siga eu no Instagram, mano É mesmo, eu tô quase pegando 13 mil seguidores no Instagram, beleza? Então faz isso, me segue lá no Insta, o link tá na descrição, beleza? E é o que eu falei, mano, ó, vocês podem escolher qualquer personagem aí, mano Qualquer personagem, pode escolher a Laura, pode escolher, mano Qualquer personagem, pode escolher o Rafael, pode escolher o Hayato, mano Pode escolher qualquer personagem, beleza? De até 500 diamantes, mano, pode ser até 500 diamantes o presente, beleza? Então não é obrigatório você só escolher, como é que eu posso dizer? Um personagem, pode escolher a máscara da caveira, pode escolher essa mochilinha aqui, ó Pode escolher aí, mano, o que você quiser Pode escolher um emote desse, pode escolher essa mochila Pode escolher essa prancha, beleza? Então aí, escolhe um presente de até 500 diamantes, beleza? Esse sorteio só vai valer até 3 dias, 3 dias de publicação desse vídeo, entendeu? Então, mano, faz o seguinte Faz o seu comentário aí, mano E pede pros seus amigos, curte seu comentário, rapaziada Os comentários que mais, assim, tiverem curtidos Eu vou estar olhando pra mim estar enviando presente Então faz isso Comenta aí o seu ID do Free Fire E pede pros seus amigos em curtir seu comentário E aproveita, pede pra eles se inscreverem no canal também E participar do sorteio, beleza? Que esse sorteio tá muito foda Então, rapaziada, esse que foi o vídeo, mano Quem assistiu até aqui, deixa o like Se inscreve no canal, mano Tamo junto, é nóis Tchau, tchau, tchau